Vamos lá, americano, realidade sobre a Bajaj. Tem um monte de informação acontecendo, então vamos tentar desenrolar, desenovelar essa história toda. Tem gente do Brasil, dos sites motociclísticos, principalmente os principais veículos de comunicação lá fora, na Índia. As motos estão sendo apresentadas lá na fábrica da Bajaj e tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A primeira delas é que a Bajaj já anunciou oficialmente, por intermédio dessas pessoas que estão lá fora, que as primeiras cidades onde as motos chegarão serão São Paulo, o estado do Rio, provavelmente Rio de Janeiro, e Minas Gerais, provavelmente Belo Horizonte. Em São Paulo, a marca já está fechada com um grupo chamado de Marelo. O site está aqui, Marelo Motos, que curiosamente trabalha não só com a Hauju, tendo em vista que eles estão anunciando motos da Hauju aqui no próprio site, mas também com a Kawasaki e também com a Suzuki. Então, a primeira pergunta é a seguinte, teria haver essa história da Bajaj no Brasil com o grupo que detém os direitos da Suzuki e da Hauju, que é o JTZ, o JToledo? Bom, essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, as pessoas que foram lá para a Índia, né? para participar do lançamento oficial desta participação da Bajaj no mercado brasileiro, foram com esperança de que fosse anunciada as modas que viriam para o Brasil. Mas isso não aconteceu, né, cara? Óbvio que isso não aconteceu. E aí nós começamos a entrar em um universo que me parece ser o mais do mesmo, né? Novamente, nós ficamos aí presos às marcas que querem estabelecer um comércio, mas olhando tendência de mercado, né? Não vão anunciar, vão fazer lobismo em cima dessa história toda. E, teoricamente, eu acho que as pessoas que foram lá para fora ficaram extremamente frustradas, porque todas elas queriam dar esse furo de reportagem hoje, durante o dia, sobre quais motos efetivamente viriam para o Brasil. A gente sabe que tem motos, tanto da família Dominar, quanto da família Pulsar, que já foram homologadas, né? Provavelmente tem registro de patente dessas motos. Já é de outras motos, talvez não virão, mas que tem registro de patente já aqui no Brasil. Bom, a grande questão que fica é o seguinte, será que realmente a iniciativa da empresa de entrada no mercado não me parece uma iniciativa um tanto quanto tímida, né? Porque a partir do momento que você, sei lá, vamos especular, vai trabalhar com um modelo, dois modelos de moto, me parece um tanto quanto pouco para o que nós precisamos do enfrentamento da realidade brasileira, que é o mercado dominado por uma empresa japonesa que detém 80% do mercado. O market share de uma empresa só, ele é grande demais no ponto em que ele acaba inviabilizando para o cidadão comum conhecimento de outras marcas. Tem muitas pessoas que nem sabem, né? Isso é muito comum, você virar para uma pessoa que não está ligada em notícias de motociclismo, mas que anda de moto, principalmente em moto de plástico da Honda, e perguntar para ela o que é a Royal Enfield. Ela não sabe, né? Provavelmente não sabe o que é uma Suzuki, uma Kawasaki, talvez ela saiba a Honda e a Yamaha, são as duas principais, mas o resto ela não sabe. Então, eu esperaria particularmente que a Bajashi tivesse anunciado quais motos viriam, e esperaria melhor que ela tivesse anunciado que viriam todas as motos, inclusive as motos da família das motos cruisers, ou custom, como queira, né? Isso não foi feito, vamos passar o martelo nisso aí, e vamos para a segunda parte da nossa conversa. Amarelo Motos, uma marca, um grupo, né? Multimarcas, provavelmente essas motos são vendidas em lojas separadas, até mesmo porque nós temos a lei Ferrari, que viabiliza você comercializar mais de uma marca dentro do mesmo estabelecimento, a não ser que seja usada, zero quilômetro você não tem. E a grande questão é o seguinte, Amarelo Motos tem conchave com JTZ que comercializa Suzuki e Raul Ju. Então, cara, você vai comprar Raul Ju? Compra não, espera chegar a Bajashi, né? Para que você vai comprar Raul Ju? Raul Ju está com a mesma gama de motocicletas, as motos custando o olho da cara, principalmente as motos custo, né? E daqui a pouco o mesmo grupo vai comercializar motos da Bajashi? Então, eu acho que é melhor você esperar. O que você acha? Vem, vem, conta para mim. O que você acha, americano? Será que não é melhor esperar essa história toda? Será que a Bajashi está vindo um pouco tímida demais? Será que essa falta de informações não causa um movimento oposto, quer desfriar o mercado, quando as pessoas estão extremamente empolgadas com a vinda desta marca indiana, né? Ao ponto de achar até que a marca é a melhor marca do mundo. Quando, na realidade, a gente sabe que não é. Está ali, entra as cinco melhores. A gente sabe que o mercado mundial é da Honda. A gente sabe que a Bajashi faz um esforço grande, né? As pessoas já caem de paixão pela marca, né, cara? Quando, na realidade, né? Eu esperaria um pouco mais de empenho, um pouco mais de transparência e um pouco mais de sentimento de fidelização do público brasileiro. Solta essa informação para nós. Traz um mix de motos que seja compatível com a fome de motocas que tem o nosso público motociclista nacional, que, de certa forma, já está enjoado de consumir o plástico nosso de cada dia e, talvez, poderíamos até consumir um plástico diferente, né? Essa que é a grande realidade. Porque plástico por plástico, tem plástico aí para todo lado, inclusive na Bajashi. Bajashi, hoje foi feio. Podia ter saído a lista dessas motos que vieram. Não saiu porque não quis. Então, já começa a criar um movimento antagônico. E aqui tem café no bolho, papai. Não vou deixar de falar, não. Estou fora de puxa-saquismo. Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.